Fala, impressionadores! Vamos aprender sobre JSON hoje. Eu já fiz vários vídeos aqui no canal falando sobre API e sempre que eu comento alguma coisa sobre API, o pessoal me pergunta mas o que é JSON? Como é que funciona um JSON na prática? Eu sempre fico confundo com isso, essa sigla JSON, que a gente fala normalmente JSON ou JSON sei lá como é que fala isso. O que é esse cara? Vamos entender isso aqui agora nessa aula eu vou explicar como é que ele funciona, vou mostrar um exemplo prático e pra isso a gente vai precisar dar uma recapitulada em como é que funciona uma API no que é uma API. E se você quiser ter acesso a esse PPT aqui, nessa apresentação, esse PDF onde tem essa explicação, você pode fazer o download dele aqui embaixo do vídeo. Então vamos lá, vamos pra explicação. Antes da gente entrar em JSON efetivamente eu preciso lembrar pra vocês o que é uma API. API é uma sigla que significa Application Programming Interface, que na verdade o que ela é? É como se ela fosse realmente uma interface de comunicação entre dois códigos. Então pensa assim, vamos lá, por um exemplo, você tem lá o Instagram. O Instagram tem vários usuários dentro do Instagram e ele tem um banco de dados onde ele armazena esses usuários. E o que a API do Instagram faz? A API do Instagram permite com que eu, Lira, faça um código que vai pedir uma informação pro Instagram e o Instagram vai pegar essa informação do banco de dados e vai me devolver. Agora, por que o Instagram faz isso por meio de uma API e não direto no banco de dados do Instagram? Por vários motivos. Um desses motivos é segurança, por exemplo. Se o Instagram me desse acesso ao banco de dados dele, eu poderia chegar lá e deletar o perfil de qualquer pessoa. Eu poderia chegar lá e pegar qualquer informação que eu quisesse. Quando ele cria uma API intermediária, ele fala, dentro dessa API ele consegue criar várias regras que garantem que eu não consigo ter acesso ao banco de dados direto. Eu só consigo ter acesso às informações que a API dele faz pra mim. Então, uma API nada mais é do que um programa, como se fosse um site mesmo, um microsite, digamos assim, que o Instagram cria pra pegar informações do banco de dados e passar essas informações pra quem estiver pedindo pra ele, beleza? E aí ele diz quais são as informações que você pode pedir, quem pode pedir cada informação, ele gerencia login, token de autenticação, esse tipo de coisa. E ele garante que você não vai ter acesso ao banco de dados do Instagram, mas sim só a informação que o Instagram permite você ter acesso, beleza? Basicamente é isso. E aí, só pra você ter uma noção, cara, esse é um processo que é muito usado em quase todas as grandes ferramentas. O Instagram tem API, o YouTube tem API, o Google Sheets tem API, Twilio, que é uma ferramenta de SMS, tem API e assim vai. Facebook tem API, cara, todas essas empresas grandes, essas grandes empresas de tecnologia tem API, beleza? E aí, como que acontece essa comunicação? Como que eu peço uma informação pra API e a API me dá essa informação como resposta? Ela acontece por meio do que a gente chama de um JSON. Então, um JSON nada mais é do que o formato, né, como se fosse o formato do arquivo, né, um arquivo TXT, um PDF e assim vai. Como se fosse o formato da informação que você envia pra API e o formato da informação que você pega da API, beleza? Então, um JSON, né, pra gente, tentando simplificar o máximo aquele possível, é como se ele fosse um formato de texto, um padrão de texto. No Python, é como se ele fosse um dicionário. Então, por exemplo, se eu chegasse lá pro Instagram e falasse Instagram, eu quero saber as informações do perfil do Lira. O que ele vai me dar como resposta? Ele vai me dar um dicionário, que é um JSON, tá vendo? Esse dicionário que você tá vendo aqui é um JSON. onde, dentro desse dicionário, eu tenho lá o ID do Lira. Dentro do ID do Lira, que é a chave, eu tenho várias informações sobre o Lira. O nome dele é Lira, a idade dele é 27, os amigos dele, e aí tem vários IDs de pessoas que são meus amigos no Instagram, a minha foto de perfil, e assim vai, e assim vai, e assim vai. Então, um JSON nada mais é do que um dicionário, pensa sempre num dicionário Python, onde, dentro desse dicionário, tem as informações que aquela API tá te dando como resposta. Beleza? Basicamente é isso. E é como eu falei, se você quiser fazer o download disso daqui, tá aqui embaixo, nessa apresentação. E agora eu vou partir pra vocês direto pra um exemplo prático de um JSON em Python. Então, por exemplo, tem muita gente que pergunta, Lira, mas como é que eu faço pra aprender sobre uma nova API? Por exemplo, se você chegar aqui no... Uma API que eu gosto de usar muito como exemplo é a Awesome API. Se você chegar no Google e digitar assim, ó, Awesome API, digitar simplesmente isso, Awesome API, vai ser o primeiro link do Google. E no primeiro link do Google, ele tem aqui, ó, a API. API de cotação de moeda, entrei nela. Beleza. E aí, na API de cotação de moeda, ele explica pra você como que ele funciona. E aí, se você reparar, dentro dessa API aqui da Awesome API, ela é uma API bem simples, né, tem algumas APIs que são muito mais complexas, ele diz aqui pra você, olha só, você tem que fazer uma requisição. Então, vamos lembrar lá da nossa apresentação. Você tem que fazer uma requisição, você tem que pedir uma informação pra esse link daqui, ó, tá vendo? Pra esse link. Então, olha o exemplo que ele dá, olha. Você tem que pedir informação pra esse link daqui, ó, da cotação do dólar em reais, do euro em reais, do bitcoin em reais. Então, se você quiser pedir informação de cotação, você vai pedir pra esse link daqui. Então, dentro de uma API, ele vai disponibilizar, normalmente, pra você vários links, olha lá, vários links, onde cada link vai te dar um tipo de informação diferente. Por exemplo, esse primeiro link, ele me dá a cotação da moeda, a cotação atual da moeda. Esse link aqui, ele me dá a cotação dos últimos dias da moeda, dos últimos X dias da moeda. Esse aqui, ele me dá a cotação diária durante um período que eu passo pra ele. Esse aqui me dá várias cotações, sequência, e assim vai, assim vai, assim vai. Então, você tem vários links disponíveis. Vamos usar esse primeiro aqui, que é o mais simples. A gente vai ter que fazer uma requisição, grava esse nome, uma requisição pra esse link daqui. E o que ele vai me dar como resposta? Ele fala aqui, ó, responses, tá vendo? O que ele vai me dar como resposta? Olha lá o que ele vai me dar como resposta. Um dicionário Python, onde dentro desse dicionário Python, eu tenho três itens. O dólar em reais, o euro em reais, e o bitcoin em reais, tá vendo? Os três itens, que são um dicionário que me diz as informações dele. O código, a cotação máxima, a cotação mínima, a cotação atual, percentual de mudança, e assim vai. Repara, essa mesma estrutura que você tá vendo aqui, é exatamente a mesma estrutura que eu mostrei pra vocês no PPT. Olha lá. Eu tenho um dicionário, onde eu tenho uma chave, que é o id254, e dentro dessa chave eu tenho um dicionário de informações. Isso aqui é um JSON, tá vendo? Isso aqui é um JSON. Um dicionário, onde dentro dele você tem uma chave, e um dicionário de informações sobre essa chave daqui. Então, um dicionário de informações sobre a cotação da moeda. Nesse caso da API do Instagram, um dicionário de informações sobre o usuário 254, que no caso é o Lira, tem 27 anos, tem esses amigos, tem essa falta de perfil, e assim vai. Então, vamos agora fazer um exemplo com isso daqui. A gente vai ter que fazer uma requisição pra esse link daqui, tá vendo? Então, eu copiei esse link, vou lá no nosso código, e aí você pode usar qualquer editor de código que você quiser, e importar a biblioteca Requests. A biblioteca Requests é quem permite você fazer essas requisições com APIs, você requisitar uma informação na internet, enviar uma informação pra internet. Se você não tiver ela instalada, você tem que chegar, se você estiver usando, por exemplo, o Jupyter, que é o que eu tô usando aqui, e vai ter o link de instalação dele aqui embaixo, caso você queira, você pode só chegar nele e escrever assim, ó, pip install requests, tá vendo? Com essa exclamaçãozinha no início, pra dizer que você tá querendo instalar. Se você não tiver usando o Jupyter, Lira, eu tô usando o PyCharm, tô usando o VS Code, você vai ver que tem algum lugar aí da sua tela, que tem uma parte que diz assim, terminal. E aí é só você chegar nesse terminal e rodar esse código, pip install requests, pra ele instalar esse cara, beleza? No meu caso, isso aqui já tá instalado, então, ó, você tem que chegar aqui e escrever pip install requests, clica nele, bota run, que aí ele vai instalar esse cara aqui. Como eu tô no Jupyter, eu tenho que colocar essa exclamação. Se você não tiver no Jupyter, você não coloca essa exclamação, beleza? E aí ele vai fazer essa instalação pra mim, olha lá, ele tá carregando e tá fazendo essa instalação pra mim, ó. Instalou todo mundo pra mim. Depois da instalação, a gente pode usar esse cara agora. E como que a gente vai usar esse cara? É simples, olha lá, requisição, vai ser o requests, que a gente colocou, e aí na API ele fala, olha só, você tá fazendo uma requisição do tipo get, então é um requests.get. Ele fala aqui na API, ó, você tem que fazer uma requisição do tipo get. O que é uma requisição do tipo get, Lira? Quando você tá se comunicando com uma API, conversando com ela, você pode enviar informações pra ela, ou pegar informações dela. Nesse meu caso, o que a gente tá fazendo? Eu tô querendo pegar informações dela, tô querendo pegar qual é a cotação. Se eu quero pegar informações dela, você tá fazendo um get. Get de pegar em inglês mesmo. Se você tá querendo enviar informações dela, você tá fazendo um post. Imagina, quando você faz um post no Facebook, ou no Instagram, aí você tá fazendo, você tá enviando informações pro Facebook. Beleza? Então, requests.get, e aqui você vai colocar, entre aspas, o link que você copiou de lá. O link que você copiou de lá, esse link daqui, coloca ele entre aspas aqui. E aí repara o seguinte, dentro dessa requisição, tá a informação que a API te deu. Essa informação que ele te deu, tá dentro dessa requisição. Só que olha o que acontece, se você chegar aqui e colocar assim, print requisição, e vai ser quase sempre assim, ele vai te falar, olha, você recebeu uma resposta 200. O que que é isso? Isso aqui é o seguinte, quando você faz uma requisição pro link, a primeira coisa que ele armazena aqui dentro dessa requisição, é se ela deu certo ou se ela não deu certo. E ela te fala isso por meio de um código. Olha lá, no link da Awesome API, isso aqui não é só essa Awesome API não, todas as APIs fazem isso. Ela diz aqui pra você, olha só, 200 é se deu certo, tá com a bolinha verde, 404 é se deu errado, tá vendo? Bolinha vermelha. Então ele dá um código pra você, que é o código se deu certo ou se deu errado. Então se aparecer 200 aqui, significa que a sua requisição deu certo. Só que não me interessa só saber se a requisição deu certo, eu quero saber essas informações que estão aqui dentro, da requisição. E aí que entra o JSON de novo. Olha só, se eu quero pegar as informações daqui de dentro, a gente quer pegar o requisição.json, tá vendo? .json. Eu quero ler o JSON que está dentro dessa requisição. Lembra que eu falei pra vocês, olha, o JSON é a forma com que a gente faz essa comunicação. A troca de informações dentro dela, você armazena as informações dentro de um JSON. Então se você fala pra ele, olha, requisição, me dá o seu JSON. O que ele vai mostrar pra você? O seu JSON. Um dicionar. E aí isso aqui você pode tratar agora dentro do Python como se fosse um dicionário Python normal. Um dicionário que tenha moeda USD, BRL. Então, por exemplo, se eu quiser chegar aqui agora e falar assim, olha, eu quero saber qual foi a cotação do dólar. Eu quero saber quem. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer assim, dicionário, dicionário, requisição, vai ser o meu requisição.json, tá vendo? Esse cara aqui, esse cara aqui que você está selecionando, eu armazenei ele numa variável, dicrequisição. Agora eu quero pegar desse dicionário aqui, a cotação do dólar. Quem é a cotação do dólar? A cotação do dólar é o item USD, BRL, e dentro dele eu tenho esse outro dicionário. Onde é que está a cotação? A cotação está no parâmetro bid. Aqui, ó, bid. A cotação está aqui. Então eu vou pegar, ó, print, dicrequisição, entre colchetes, USD, BRL. Lembrando, né? Pra você selecionar um item de um dicionário Python, agora o JSON virou um dicionário Python normal. pra ele virar um dicionário Python normal. Tá lá, ó. Ele mostra tudo que tem dentro do SD, BRL. Tudo que tem dentro do SD, BRL. Ah, legal. Quem eu quero pegar daqui? Eu quero pegar o bid só. Tá vendo? Eu quero pegar o bid só. Ah, você quer pegar o bid? Então você vem aqui e vai pegar o bid só. Pronto. Se você chegar agora e rodar, ele fala aqui, ó, cotação do dólar, 5,638. É óbvio que quando você rodar na sua casa, essa cotação vai dar diferente, porque a cotação do dólar está mudando o tempo todo. Beleza? Então isso que é o JSON. Só que o JSON serve tanto pra você pegar informações dessa forma, quanto pra você enviar informações. Já que essa API que eu estou usando como exemplo, nela você não envia informações. Tá vendo? É todo mundo get. É todo mundo get aqui dentro. Mas se não fosse um get, o que você teria que fazer? Você teria que fazer em algum momento um request.post pra enviar informações. E aí você ia passar o link aonde você ia enviar informações. E você ia passar também um parâmetro, que é o data. Que ia ser quem? Ia ser um JSON. É a informação que você está enviando pra API. Um dicionário, Python, um JSON, que vai ser enviado pra lá e ele vai receber essas informações. Ah, Lira, você tem um exemplo com esse post aqui? Tenho. Eu tenho um exemplo onde eu ensino vocês a criarem uma API do zero. E aí criando essa API, eu ensino vocês a fazerem get, a fazerem post, a fazerem toda a parte por trás da API. Se você quiser esse exemplo, eu vou deixar pra vocês num vídeo que está aqui no canal do YouTube. Então eu vou deixar o link dele aqui embaixo. Clica lá e assiste se você quiser dar o próximo passo dessa aula. Mas por essa aula, que o objetivo era explicar o que é o JSON, como que ele funciona, pra que ele serve, eu acho que a gente concluiu o nosso objetivo. Beleza? Espero de verdade que vocês tenham gostado. Se você gostou, pô, já nem pedi durante o vídeo, então eu vou pedir agora, né? Deixa o like, é de graça, cara, é de graça você deixar um like e você ajuda o canal. Então não tem por que você não dar like. Dá o like pra gente, ajuda vocês, e aí você entra aqui no link que eu deixei aqui embaixo pra continuar, caso você queira continuar, ou então pegar aqui os materiais que eu deixei disponíveis que estão sempre aqui na descrição do vídeo. Então dá uma olhada na descrição, deixe seu like, um grande abraço e até a próxima aula.